Um recurso da tecnologia pode tornar o isolamento social mais tranquilo. O portal Governo Digital é mais uma ferramenta para ajudar o brasileiro neste momento. O governo federal tem como meta completar a digitalização de todos os serviços públicos até 2022. Em 15 meses, 630 endereços foram disponibilizados pela internet. Pagamentos de luz, telefone, pedido de aposentadoria, reclamações trabalhistas ou de consumo, tudo isso já pode ser feito de casa, pelo celular ou computador. Uma economia, segundo a administração federal, de quase 2 bilhões de reais por ano. São mais de 19 milhões de pessoas que nesse ano de 2020 não precisarão se deslocar da sua casa para acessar um serviço público. O serviço estará na palma da mão, aonde eles quiserem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, além de economizar tempo e dinheiro, o serviço digital está salvando vidas. Somente para agilizar demandas causadas pelo avanço do novo vírus, o governo lançou dois novos protocolos digitais. São eles a solicitação de ajuda do governo federal pelos governos estaduais, que está disponível no portal gov.br barra ação federativa, e também a informação ao Ministério da Agricultura de situações excepcionais de abastecimento, essencial para que a gente garanta o abastecimento à população brasileira nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, vamos lá.